Com o Peinhag e Manchester City empatam em 0x0 pelo segundo jogo, quarto jogo da fase de grupos da Champions League de 2022-2023. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado, deixa o seu like, inscreva-se no canal, me chamo Victor e peço para que você... Eu já falei né, eu errei, mas tudo bem. Quem errou foi Pepe Guardiola em não botar Erling Haaland. Você tá brincando comigo Guardiola? Pelo amor de Deus, o jogo pedia ao Haaland, pedia ao Haaland, pedia ao Haaland e o Guardiola por incrível que pareça foi burro e não botou o melhor centroavante da atualidade em campo. O cara que te entrega mais de um gol por jogo ele não bota em campo. Não sei o que ele quis mostrar com isso, não sei, sei que foi uma decisão burra não botar o Haaland em campo. Com isso o City perde o 100% de aproveitamento na Champions, jogo que começou com uma pressão enorme do City, um golaço do Rodri, anulado com um toque na mão, que pra mim é discutível. Contra o Flamengo, isso aí valeu né, não sei né, Corinthians e Flamengo, isso aí valeu. Bom, eu acho que, não sei se eu anularia de verdade, eu não sei ainda, não tenho opinião formada. Eu não anularia esse gol, pra falar a verdade, mas é ok, vai. Ah, anulou o gol depois disso, teve um pênalti dado pelo VAR também, pênalti claro. O Mahrez bateu mal demais na minha opinião, o goleiro foi bem também e pegou, acertou o canto. Mas bateu mal, Mahrez a meia altura, do jeito que o goleiro gosta de defender. E logo após isso a expulsão do Sérgio, do Sérgio... Sérgio Gomes, do Sérgio Gomes. Jogava com ele no FIFA, hein, craque do Borussia. Jogava com ele no... eu lembra do treinador, eu contratei ele por 1830 Munique, 1860, 1860 Munique. Aleatoriedade. Mas aí depois disso, segundo... aí acaba o primeiro tempo, com o jogador a menos, o jogo começa a ficar desigual. Na verdade fica igual, né, porque antes taudava City, o jogo começa a ficar igual, o campeão chega, começa o segundo tempo. O campeão bota a pressão, mas a pressão não dura muito tempo, depois disso o City retoma o controle da partida, não cria grande chance de jogo, e neste momento o jogo pedia Erling e Haaland. Pep Guardiola, teimoso, não colocou o Haaland pra jogo, e o City só empatou com o Copenhague, perdendo seu 100% de aproveitamento. O Haaland tem que jogar, o Haaland é fantástico, não tem como o Haaland ser reserva. Tudo bem que tem Liverpool e Arsenal nos próximos jogos do City, mas ele tinha que jogar hoje. Qual a sua opinião sobre isso? O Pep Guardiola errou? Comenta aí embaixo, inscreva-se no canal, deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, um queijo, um caranguejo, e como eu sempre digo, eu não sei encerrar o vídeo.